Alô, alô, pessoal! Uma boa noite para quem está aí. Alô! Não sei se estou ao vivo já, eu nunca sei, tem que esperar um pouquinho aqui, uns 30 segundinhos para saber se a nossa conexão vai entrar no ar. Bom, pelo visto, sim, né? Pelo visto, já estamos ao vivo para o nosso dia 4, que na verdade é dia 3, né? Porque nós não fizemos a transmissão de anteontem, já expliquei porquê, eu estava viajando, não consegui entrar ao vivo, mas hoje é o nosso dia 4. Dia 1º de novembro de 2016, estamos chegando aí já no dia do Enem, hoje é terça-feira, o Enem já vai acontecer aí no sábado e no domingo, só que saiu uma notícia, pessoal, não sei se vocês estão sabendo, saiu uma notícia que o Enem foi adiado para 191 mil pessoas. Deixa eu ver se está tudo bem aqui, se o áudio está legal. Parece que está legal, beleza. Beleza, parece que está legal então o áudio. Mas o Enem, ele foi adiado à prova em 304 escolas, beleza, pessoal? Vamos dar a notícia aqui bem tranquilinho, tranquilidade para todo mundo, para que todo mundo pegue a informação correta. Em 304 escolas do Brasil, o Enem foi adiado para os dias 3 e 4 de dezembro. Professor, por que foi adiado? Será que onde eu vou fazer foi adiado? Muita calma nessa hora. O Enem foi adiado nas escolas que estão tendo ocupação. Tem alunos que ocuparam várias escolas no Brasil, protestando contra a PEC 241 e também contra a medida provisória da reforma do ensino médio. Beleza? Então, nessas escolas que estão ocupadas, mesmo que esses alunos saiam agora da escola, já era, já foi adiado. Tem muita gente reclamando, falando, ah, mas eu preciso fazer aí, eu queria que fosse adiado para todo mundo, porque todo mundo tem que seguir aí a mesma risca e tudo mais. Esse pessoal vai ter mais um mês aí para se preparar. Eu concordo, né? Se fosse eu, eu teria adiado para todo mundo a prova, né? Porque, de fato, olha só, o pessoal que vai fazer a prova agora, como o Enem fala que a prova é similar, tanto a primeira aplicação quanto a segunda aplicação, o pessoal que vai fazer um mês depois vai acabar tendo um pouco de vantagem, porque vai saber o que foi mais cobrado, como veio o nível da prova do Enem. E, de qualquer forma, vai ter um meizinho a mais aí para se preparar. Apesar de, né, todo mundo já deveria estar preparado hoje para fazer a prova. Sim ou não? Certo? Então, é, mas de qualquer forma, o pessoal vai acabar tendo contato com a prova que foi aplicada na primeira aplicação agora, que vai ser no final de semana, e vai acabar tendo acesso a essa prova, vai ver mais ou menos como é que foi, qual foi o nível da prova, o que caiu mais na prova do Enem. E vai acabar tendo uma base melhor aí, uma ligeira vantagem sobre os candidatos. Isso, na minha opinião, não sei o que vocês acham disso, né? Eu também não sei o que vocês acham das ocupações. Deixa eu colocar aqui o bate-papo para a gente ir trocando aquela ideia básica, né? Está aí o chat do YouTube aparecendo, então, todo mundo aparecendo no Matemática Rio. Estamos ao vivo, são agora 18 horas e 55 minutos no horário de Brasília. Eu sou Rafael Procopi, você está no Matemática Rio. Se você chegou agora aqui e não me conhece, não conhece o canal, clica em inscrever-se, dá o seu like, inclusive você que me conhece também, né? Agora é a hora de você dar o seu like e compartilhar com todo mundo, porque nós estamos ao vivo. Eu quero que esse número suba, que esse número exploda. Vamos chegar a mais de mil pessoas hoje. Beleza, pessoal? Eu fiquei muito feliz que a aula de ontem, a gente finalizou a aula com quase mil pessoas online. Foi um número incrível. Eu espero que o número de hoje seja ainda maior que o da aula de ontem. A aula de hoje, então, pessoal, que vai ter um convidado super especial no começo, vocês sabem que aqui a nossa transmissão começa com um convidado especial, dando um monte de dica da sua disciplina, e o convidado de hoje é o professor Kennedy Ramos, o mito da biologia. Ele tem um canal chamado Bio Explica. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link para o canal do professor Kennedy Ramos, que é uma videoteca fantástica aí, com muito conhecimento de biologia. É um professor que é especialista em fazer esquemas, mapas mentais. Ele tem um site bacana também, que é o bioexplica.com.br. Portanto, daqui a pouquinho, vai entrar comigo ao vivo aqui, o professor Kennedy Ramos, dando dicas da prova de biologia. Beleza, pessoal? Olha que maneiríssimo. Vocês vão ter aí uma outra visão para estudar biologia. Beleza, pessoal? Nessa reta final do Enem, acho muito legal. Uma coisa que eu estou com dúvida, eu estou vendo o tempo todo, toda vez que eu vou fazer uma live, tem uma galera que faz assim, faz o urro, faz o urro. O que é fazer o urro, pessoal? Não faço a menor ideia do que é. Eu pesquisei no Google, e botei assim, faz o urro. Aí aparece um garoto falando para o Shrek fazer o urro. Eu vejo a galera botando aí, faz o urro, e eu não faço a menor ideia. Quem puder me explicar aí, coloca nos comentários. De qualquer maneira, pessoal, quem foi... Quem foi? Estou viajando na maionese. De qualquer forma, pessoal, coloca aí para mim no chat de onde você é, de que lugar do Brasil você é. Sempre bom saber de onde a galera está assistindo o meu canal. Eu gosto muito de saber de onde vocês são, porque sempre o Brasil inteiro está conectado. Nós já estamos agora com 255 pessoas, é um número ainda baixo. Vamos fazer bombar esse número, porque eu quero vencer o número de ontem. Então, dá o seu like, compartilha o vídeo com todo mundo. A galera está me zoando aí, o negócio de faz o urro. Jureg. Faz o urro, Jureg. É o Shrek, né? É o videozinho do Shrek, né, pessoal? Estou viajando na maionese. Eu não sei o negócio de faz o urro, o que eu teria que fazer, mas tudo bem. Eu não sei se estou falando alguma besteira também, o pessoal daqui a pouco vai me zoar, né? Mas tudo bem. Rafael Procopa é da zoeira. Então, galera, coloca aí de onde vocês são, né? Coloca de onde vocês são, que eu gosto de saber. Tem uma galera de Belém, tem alguém aí de... Aline perguntando se alguém é de Pernambuco. Tem o José Baby de Angola, na África. Olha que legal. A Larissa da Bahia, o Alex de Minas Gerais, o Igor de São Paulo, Vitor Hugo de São Paulo, a galera toda ligadaça aqui, BH, Brasília, Alagoas, Goiás, João Pessoa e agora viralizou, agora bugou aqui o nosso sistema do chat. Belém, Campina Grande, São Paulo, Minas, Acre, Mossoró, Arucaia, caramba, Bahia, Pará, Senhor do Bom Fim, Serra, Ibitinga, Itaguaí, Fortaleza, Itapuranga, Rio de Janeiro, Serra, Pernambuco, Taguatinga do Norte, caramba, Natal, Recife, Mossoró, é o Brasil todo, Porto Alegre, Custódia em Pernambuco, Antônio Martins, Mato Grosso, São Borja, pessoal, é o Brasil todo ligado. Nordeste do Brasil, sempre em peso, como sempre, tradição do Nordeste bombar, aqui o nosso chat. O Sudeste está conectado também, o Centro-Oeste está ligado, pessoal de Brasília, de Goiás, todo mundo ligadaço. Pessoal do Norte do Brasil, Belém, Manaus, Acre, Rondônia, todo mundo conectado, e do Sul do Brasil também. Certo? Pessoal aí do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, está geral conectado no Matemática Rio. Já podemos então dar início à nossa live. É ou não é, pessoal? Para dar início à nossa live, já que são quase sete horas em ponto, vou começar dando a notícia que vazou aí, vazou não, que foi divulgada pelo Mac. Certo? Vamos entrar aqui, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Uma notícia muito importante, eu quero evitar a desinformação. eu acho que o meu microfone aqui está muito alto, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que está meio bugado, talvez assim fique melhor. Pronto. Alô? Oi? Ei? É, eu acho que assim está melhor. É, a notícia aí, que o Enem foi adiado, não é para todo mundo, muita calma nessa hora. Eu tenho certeza, que vai aparecer o pessoal da zoeira, vai aparecer o pessoal da zoeira daqui a pouco, e vai começar a criar um monte de meme, dizendo que o Enem foi adiado para todo mundo. E aí já era, né? Sempre tem aquela galera que acredita em tudo que vê. E aí nós temos um problema. Certo? Então, não acredite em tudo que você vê, procure sempre. Isso deveria ser um lema da sua vida. Procure sempre pelas fontes primárias. No caso aqui nosso, a fonte primária é o INEP, é o site do Instituto Anísio Teixeira, do Instituto, que programa o Enem. É ou não é? Acesse o site do INEP e verifique as informações lá bonitinho. Mas aqui é o seguinte, deixa eu entrar aqui no site. Deixa eu entrar aqui no site, para a gente poder mostrar aqui como é que está isso aí. Olha só. Preciso diminuir meu tamanho, que eu estou na frente, né? Pronto. Agora eu estou pequenininho aqui do lado, já podemos conversar um pouquinho melhor. Está aqui, galera. É o site do G1. Estou tirando essa informação. E está escrito assim, o Enem 2016. Confira a lista das escolas afetadas pelo adiamento. É isso aí. O Enem foi adiado, mas não para todo mundo, para 191 mil pessoas. É gente para Dedéu, mas ainda assim não é todo mundo. Já que no Enem foram inscritos mais de 8 milhões de pessoas. É muita gente inscrita na prova do Enem. É ou não é? Então, essa galera aí, que iria fazer prova nos locais que estão ocupados por alunos, que estão protestando contra a PEC 241, e contra a medida provisória da reforma do ensino médio, esses locais aí, eles tiveram a prova adiada, exatamente, por não ter condição de abrigar a prova do Enem. Beleza? Então, esse pessoal queria fazer prova nesses lugares. Vamos fazer a prova no dia 3 e no dia 4 de dezembro. Verifique se a sua escola foi adiada. Inclusive, se você, que está me assistindo aí, teve um local adiado, coloca aí no chat. Você teve a sua prova adiada? O que você acha disso? É justo? É injusto? O que você acha? Coloca nos comentários aí. Mas, de qualquer forma, vamos ler aqui. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é o INEP, informou nesta terça-feira, dia 1º, que 191.494 dos 8.700.000 de inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio ou Enem, não poderão fazer a avaliação no próximo fim de semana, em razão de 304 ocupações em colégios listados como locais de prova. Então, aqui, pessoal, as provas serão realizadas nos dias 3 e 4 de dezembro, segundo o INEP. A lista com todas as escolas ocupadas deve ser publicada a partir das 18 horas. Então, já foi publicada, inclusive, já temos aqui, a lista das escolas. Em Alagoas, está aqui a lista, o site do G1, você pode entrar agora no G1 que você vai ter essa listagem aí. Temos aqui Alagoas, um monte de escola, Bahia. Olha aí. Está tudo aqui, pessoal. Está tudo aqui. Montão de escola. São 304 escolas no total. Beleza, pessoal? Então, fique ligado, verifique aí. De acordo com o INEP, eles vão mandar um SMS no seu celular para dizer se a sua escola teve a prova adiada. Se por acaso você não receber esse SMS, você verifica lá no site do INEP se está tudo certinho. Nesse site do G1 aqui também tem a listagem das escolas. Beleza? Então, é só uma notícia aí. Vamos evitar a desinformação. Quem você vir compartilhando na internet algum meme dizendo que foi adiado para todo mundo, você, por favor, avise que o Matemática Rio, o professor Rafael Procopio, tem todo esse cuidado com os seus alunos e dá a informação correta para vocês. Beleza, pessoal? Então, eu queria dar essa notícia aqui em primeira mão, já que tinha feito uma live lá no meu Facebook e agora dando essa notícia aqui para vocês em primeira mão diretamente da nossa live aqui do YouTube. Nosso aulão ao vivo, Semana da Matemática, estamos ao vivo hoje cheio de coisas legais aqui para vocês, hein? Cheio de coisas legais, de notícia, enfim, né? As notícias vão acontecendo e a gente vai divulgando, né, pessoal? Bom, são 19 horas e 4 minutos horário de Brasília, eu vou verificar se o meu convidado já está disponível para receber a ligação, mas antes de fazer a ligação para o professor Kennedy Ramos, eu quero avisar para você que está chegando aqui agora, de repente não sabe como é que funciona aqui a nossa live e tudo mais, que o site do Matemática Rio, que é esse site aqui, vou botar na tela para vocês, esse site aí, www.matematicahio.com.br, o nosso site está grátis, está de graça até o dia 6 do 11. Quem acessar o Matemática Rio até o dia 6 de novembro vai conseguir acessar gratuitamente todos os nossos materiais, todos os nossos vídeos, todas as facilidades do site do Matemática Rio, beleza, pessoal? Então, acessa agora o Matemática Rio, www.matematicahio.com.br. Eu já consigo ver aí que o professor Ives Urquiza está com a gente, física total. Olha aí, o cara mito da física. Eu vou tentar trazer o Ives também para um dos nossos aulões. Quem quer o Ives aí? Quem quer que eu fale sobre física? Levanta a mão, fala aí quem quer ouvir dicas sobre física e ter todo o conhecimento do professor Ives, que é o maior especialista em física do Enem, do Brasil todo, com toda a segurança. O cara é mito da física, o cara saca tudo. Ele está aí no nosso comentário, no nosso chat, então, quem quiser física, só joga aí nos comentários que a gente vai tentar trazer o Ives Urquiza aqui também para o nosso aulão ao vivo, na Semana da Matemática. Galera, então, relembrando, o nosso site está gratuito. Você pode acessar o Matemática Rio, está lá liberado para você. Também, a nossa live começa, são dois momentos que eu faço aqui a nossa live. O primeiro momento, eu trago um convidado especial, que nesse caso de hoje é o professor Kennedy Ramos, do Bio Explica. A galera toda aí está querendo o Ives, olha aí, viralizou o Ives, agora você tem que fazer aqui o aulão comigo. Eu vou trazer o professor Kennedy Ramos, do Bio Explica. A gente vai trocar uma ideia aqui, básica, e depois, quando acabar a nossa entrevista, eu vou revisar um conteúdo muito importante, que é o dos que mais caem no Enem. Tem muita gente que acha que consegue resolver a prova do Enem só com a regra de três. de fato, você resolve muitas questões do Enem usando a regra de três, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Tem muita questão assim, é a matéria que mais cai na prova de matemática. Só que a gente tem que saber como utilizar, saber toda a conceituação, tudo isso bonitinho. Então, no final, quando acabar a minha entrevista com o professor Kennedy Ramos, eu vou falar, vou resolver quatro questões. Separei quatro, pessoal, olha, questão para caramba. Vamos fazer quatro questões envolvendo aí a regra de três simples, regra de três composta, grandezas diretamente e inversamente proporcionais para você não ficar bugado, porque eu sei, eu sei que nesse ponto dos estudos tem muita gente que está bugada, a galera fica bugada. Eu tenho certeza que tem muita gente bugada e para isso que eu estou aqui. Tem gente que já está me chamando, me deu um apelido aí, Rafael Procopio, o desbugador. Então, eu sou o desbugador, olha que legal. Vou desbugar a sua mente, é por isso que nós estamos aqui nesses aulões. Não vou tratar de nenhuma matéria muito difícil, porque agora é hora de focar naquilo que é o mais fácil, que é o que vai te garantir a maior pontuação. No final das contas, o que você mais quer, eu tenho certeza, é ter uma pontuação alta no Enem. Para isso, você tem que acertar todas as questões mais fáceis. Quanto mais questões fáceis você acertar, melhor para você. Aquelas questões muito difíceis, você nesse momento de preparação aqui, você não tem mais que dar o foco nelas. dê o foco naquilo que é mais fácil para você garantir uma maior pontuação. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vou ver se o Kennedy está à disposição da gente aqui. Perguntar para ele se eu posso ligar. E vou efetuar a ligação para convidar aqui o nosso querido professor Kennedy Ramos, que vai dar um monte de dica bacana para vocês aí sobre biologia. Vamos lá, então. deixa eu botar para aparecer aqui. Que aí a gente já troca aquela ideia básica com o professor Kennedy. Deixa eu colocar aqui que agora eu preciso ouvi-lo também. Então, antes de falar com o Kennedy aqui, ele já está aí aparecendo, o cara que tem o sorriso mais largo da internet. Olha o sorrisão do cara aí. Fala, Rafael. Fala aí, Kennedy. Beleza? Fala, galera. Fala aí. Espera aí. Deixa eu tirar o áudio aqui, senão eu vou ficar bugado. Eu ouvi na minha voz atrasada. Deixa eu melhorar tudo aqui. Espera aí. Aumentar um pouquinho o som para mim para ter o retorno certo. E, pessoal, agora sim, estamos com o professor Kennedy Ramos. Olha aí, o cara, mito da biologia. Está conectado com a gente aqui no Matemática Rio também. E eu vou pedir para ele se apresentar rapidamente para vocês. Eu imagino que muita gente já conheça ele. O cara bomba no Instagram, o cara bomba no Face, bomba no YouTube. É um professor de biologia fantástico, cheio dos esqueminhas. É um cara maravilhoso para dar as dicas certas para você mandar bem no Enem Biologia. Então, Kennedy, a palavra é sua. Se apresente para a galera aí. Uma boa noite. Valeu, Rafa. Boa noite, galera. Para quem não me conhece, eu sou o professor Kennedy Ramos. Meu projeto no YouTube, você pode procurar o Escrevendo Kennedy Ramos ou Bio Explica. Tanto no YouTube, tanto no Instagram. A gente está lá para ajudar vocês, tá? Então, o objetivo aqui, na verdade, o professor Rafa me convidou para a gente falar um pouquinho sobre a prova de biologia, o que pode vir. Na verdade, eu nem sei quanto tempo eu tenho. Não, a gente tem o tempo que a gente julgar necessário. A gente vai trocando uma ideia aqui. Pode ir falando. Não tem. quem quiser mandar pergunta e puder, o Rafa puder dar uma olhada e também a gente está respondendo depois. Galera, Enem, todo ano, acho que, para quem está acostumado com a prova, está olhando as provas anteriores, é uma coisa que vem todo ano é ecologia e problemas ambientais. Então, uma coisa que a gente está esperando muito esse ano é o desastre Mariana, que eu já comentei em várias videoaulas, não canso de comentar, que, devido à lama tóxica, encontraram mercúrio lá. E o que você tem que extrair disso aí para a prova? Você tem que extrair que no mercúrio... Rafa, eu já posso fazer um comentário? Manda ver. Claro, vamos embora. Vamos embora. Já estou desempressado. Está tudo liberado. Está liberado? É. Então, galera, não esquece que mercúrio tem um efeito cumulativo ou acumulativo ao longo da cadeia alimentar. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma alga, eu tenho um crustáceo que come a alga, eu tenho um peixinho que come o crustáceo, quem é que vai ser o mais contaminado na cadeia? Vai ser o peixinho. Até porque é a cadeia, como é um comendo o outro, vai acumulando essa substância. No caso, é o metal pesado. Então, você tem que ficar de olho nisso que pode vir nesse ano, tá? Essa parte de meio ambiente. Uma coisa que vem também, todo ano é doença. Então, a gente pode esperar algumas doenças, como, vem falando sempre do mosquito, o Aedes aegypti, sempre dengue. Ano passado veio a atualidade chikungunya. Esse ano já azica vírus. Parece que todo ano surge uma doença para a gente ter atualidade, né? É complicado. Então, você tem que ficar de olho. Cada ano surge uma doença nova desse mosquito maldito aí, né? Pois é, todo ano vem uma doença nova aí para a gente estar comentando aí. É complicado. Mas você tem que ficar de olho também que todas são viroses. Não vai cair em besteira em prova marcando que o mosquito que é o causador da doença, ele é apenas um transmissor. Agora, também, tem muita gente, Rafa, que espera em prova que vai cair não deixar a água parada, usar repelente. não é isso que o Enem vai cobrar. É um lugar comum, né? É, não é uma coisa. Isso até, está tanto na mídia isso que qualquer pessoa que vai fazer a prova se estudar muito iria marcar isso. O Enem quer saber, na verdade, se você tem um conhecimento básico e cobrar alguns conceitos. Exemplo, você tem que saber que é a fêmea, que é o transmissor, ele vai falar, pode falar de um macho geneticamente modificado, que jogaram no meio ambiente. Dessa forma, já que a gente joga um macho, já que ele pode cruzar com várias fêmeas, ele tem a possibilidade de atingir mais fêmeas, que é o vetor realmente. Então tem que ficar de olho nisso. Essa é uma matéria... O mais importante no Enem é você saber interferir sobre a realidade, né? É você pensar, muito mais do que você decorar como é que você combate o mosquito, é você saber pensar um pouquinho e refletir sobre aquilo, né? Isso. Assim como tem questões também de problemas ambientais, onde ele mostra um problema, ele mostra lá, geralmente ele mostra alguém que está plantando alguma coisa e acaba contaminando o meio ambiente e ele pede uma intervenção da pessoa. O que a gente poderia fazer? E galera, tem muita gente que erra, besteira, porque Rafa, tem gente que acha que o Enem tem que ter, ainda acredita que o Enem tem que ter uma alternativa correta e o resto tudo errado. Então tem gente que, em biologia, às vezes, todas as alternativas estão corretas, só que uma está relacionada ao texto, uma está relacionada à pergunta. Então você tem que tomar cuidado. Exemplo, se ele faz uma pergunta lá e ele pergunta alguma coisa relacionada, diga algo que poderia melhorar num contexto social e econômico. Você tem que procurar uma alternativa que esteja relacionada ao social e econômico. Pode dar letra A. Na alternativa, pode estar com a resposta certa, mas sem estar nesse contexto social e econômico, né? E aí, de repente, a pessoa buga, porque não prestou atenção no comando. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a pergunta que está sendo feita para a gente responder corretamente, né? É verdade. Então, com certeza, vai ter questões dessas. Então, o aluno, ele ainda, infelizmente, ainda está habituado, ainda bitolado, como a gente fala, a questões decorebas, onde tem a pergunta e ele vai, literalmente, responder numa alternativa. Às vezes, não é. Às vezes, você tem que completar uma coisa, um pensamento dele que está falando. Principalmente, até costumo falar com os alunos, Rafa, até, costumo dizer, em matemática, né? Que meter alguma questão, algum gráfico em prova no Enem, às vezes, sem sacanagem, tem questões básicas de biologia, onde o conhecimento, ele é básico. Aí, meter um gráfico, o cara meteu uma tabela, parece que virou uma questão do outro mundo para o aluno. O cara já acha que tem matemática, ali já era. Não sabe, já era. Meu Deus, que nessa questão de biologia é muito difícil. como eu falo para eles, na verdade, não é a biologia em si. Às vezes, é um conhecimento muito básico, mas o aluno, ele não consegue interpretar uma tabela, não consegue interpretar um gráfico. Isso que você falou é muito importante, porque quando eu dei o meu aulão sobre gráfico e interpretação de gráfico e tabela, eu falei exatamente isso. Essa matéria de gráficos e tabelas, ela não é uma matéria exclusiva de matemática. Ela é uma matéria que pega tudo. Na prova de física vai ter gráfico, vai ter tabela, na prova de química, na de biologia, até em história, você pode ter um gráfico lá para analisar. Então, é uma matéria completamente interdisciplinar e você precisa saber dominar gráfico, que você vai conseguir resolver um montão de questão na prova de matemática e vai conseguir resolver um montão de questão em outras disciplinas também. Então, é uma matéria que vaza da matemática para outros lugares. Então, essa parte de gráficos e tabelas que o Kennedy falou, você vê aí, não sou eu que estou falando, outro professor de biologia falando aí que é uma matéria que cai muito em outras provas também. Então, vale dar ênfase que não é difícil, muita gente acha que é difícil, mas não é. É só você treinar realmente essa interpretação que você vai se dar bem um montão de questão na prova do Enem. Ah, sim, com certeza. Então, geralmente, em questão de gráfico, ele cobra algo relacionado, na verdade, pode cobrar várias coisas. Pode cobrar algo relacionado à respiração celular, então, olha, fermentação, a gente teve aí as Olimpíadas, pode ter alguma questão um pouco atual, que ele fala que você está fazendo um determinado esporte, aí nesse esporte você está fazendo a respiração celular, mas chega um momento, vamos dar um exemplo, você vai para a Olimpíada, com certeza você vai dar o seu máximo, então você vai fazer aquele amor pela nação, você quer aquela sua medalha de ouro, de bronze, só que chega um momento que o teu corpo fica sem oxigênio, e nesse momento o teu corpo começa a fazer a fermentação, uma fermentação que no nosso corpo a gente chama de fermentação lática, então você tem que tomar cuidado com isso. O famoso ácido lático, né? Isso, o ácido lático, a gente faz já num processo já anaeróbico, e a gente produz pouco ATP, só que a gente acaba queimando mais de glicose. Teve uma questão que caiu no Enem sobre isso, e foi uma questão realmente de gráfico, que falava sobre gráfico, e muita gente, eu resolvo até em cursinho essas questões aí com os alunos, até resolvi, tive uma videoaula aí que eu resolvi essa questão também, que o aluno tem dificuldade, porque ele tem dificuldade com gráfico, então tem que ficar de olho também, pode vir, então quem quiser dar uma revisada, ficar de olho, não esquece que tem o ácido lático, o ácido lático ele pode dar fadiga muscular, e produz, olha que interessante, quando está em um processo anaeróbico, apesar de produzir pouco ATP, porque está sem oxigênio, mas o indivíduo ele gasta mais glicose, então era esse o conceito que o aluno deveria ter. Por incrível que pareça, a gente pensa que quando a gente está com todo aquele gás, exemplo, a galera que está lá na esteira, aqui eles vão fazer só 10 minutos de esteira, está com todo aquele gás lá queimando aí, passa 10 minutos e larga a esteira, pensa que queimou muita glicose lá, lembrando que a nossa primeira fonte de energia é a glicose, para você queimar a gordura, você tem que primeiro queimar a glicose para depois chegar na gordura, e tem gente que pensa que quando está com todo aquele gás, é que está queimando a glicose, negativo, quando você está com gás, está com oxigênio, cada molécula de glicose no teu corpo produz muito ATP, então você usa pouco a glicose, agora quando você sabe quando você está na baba, quando você está lá não aguentando, quando tem aquele cara lá na academia, vai, mais uma, gritando para vocês, é nesse momento, apesar de a gente estar sem oxigênio, produzindo pouco ATP, é nesse momento que a gente está queimando glicose, sabe por quê? Na fermentação lática, cada molécula de glicose produz um saldo só de dois ATPs, então como produz pouco ATP, a alternativa do nosso corpo é pegar outra glicose, aí produzir pouco ATP, sabe o que o corpo faz? Pega mais outra glicose, então é nesse momento, se você soubesse disso, você iria com certeza acertar uma questão que tinha caído no Enem, tá? Outra coisa também que eu acho importante também para esse ano, já que a gente está falando da atualidade, também são, continuando as doenças, desde 2014 para cá, 2015, 2016, não sei para quem está acompanhando, porque tem aluno também, que eu costumo falar para os alunos, que eles começam a estudar, mas eles esquecem completamente as atualidades, então nós, professores, a gente tem que estar lendo, a gente tem que estar pesquisando para ver o que está na mídia, para poder falar para eles, então tem aluno que fica, não assiste jornal mais. E esse negócio de deixar para lá as atualidades, isso é ruim para matemática, para biologia, para física, para química, para história, para tudo, para redação também, você imagina que o tema da redação é sempre um tema também atual do Brasil, então é muito ruim você se manter alienado com o que acontece no seu país, com as coisas que estão acontecendo, é sempre bom você assistir aos telejornais, a se manter atualizado com revistas, com jornais e tudo isso, não só para redação, mas como para tudo, porque a prova do Enem é toda ela contextualizada, né? Com certeza, então teve 2014 para 2015, 2016, teve um aumento de sífilis, e para quem não sabe a sífilis, o Enem, como eu falei, ele vai contextualizar, então o Enem é uma prova onde o pensamento elaborador e até o pensamento do Enem é esse, eu vou colocar doenças que podem estar na mídia, exemplo, HPV, apesar que muita gente fala, ah, é só no banco de dados, não existe isso, não cai atualidade, mentira, porque o ano que foi lançado a vacina para o HPV, a vacina para o HPV, nesse mesmo ano, caiu no Enem a vacina para o HPV, tá? Agora que estavam produzindo, está no último estágio já a vacina para dengue, ano passado caiu falando sobre a vacina, por que a da febre amarela já tem vacina, e por que a da dengue ainda não tem vacina, e a resposta correta, porque a dengue é muito mais complicada, tem vários sorotipos, tem quatro sorotipos, então não é tão fácil produzir uma vacina como na febre amarela é mais fácil, então tem gente que tem que estar de olho também nisso, a sífilis, galera, aumentou, para quem não sabe, é uma DST, é uma bacteriose, causada, o causador chama treponema pálido, tá? E para quem não sabe, ela começa, a sífilis, ela aumentou, o pessoal está numa era, Rafa, onde o pessoal, como, vamos dizer assim, os tratamentos para as doenças melhoraram muito, até para o HIV, não quer dizer, é totalmente diferente a gente achar que, como as pessoas, vamos dizer, até a mídia está mostrando esse sobre o HIV, as pessoas, elas não estão mais chegando àquele quadro debilitado da AIDS, por causa, devido ao avanço dos coquetéis, tem gente que acha que diminuiu os casos de HIV, pelo contrário, está aumentando, só que os tratamentos que estão mudando, tem gente que pensa que, ah, eu não estou vendo mais, eu não escuto por aí gente pegando sífilis, gonorreia, o tratamento que está melhorando, aí como não está muito, a gente não encontrando muito, porque o cara pega e já faz o tratamento, o cara pega e já faz o tratamento, mas não quer dizer que o pessoal não esteja pegando, então o pessoal está ficando mais relaxado, essa nova geração tem que tomar cuidado com a camisinha, então não esquece que no caso da sífilis se vier em prova, ela começa aparecendo como se fosse uma verruguinha meio dura, o pessoal chama de cancro duro, mas sabe o que acontece, Rafa? Aparece e some, aí como aparece e some, você chama de sífilis primária, o pessoal esquece, aí o segundo estágio começa a aparecer algumas pintinhas no teu corpo, que parece, sabe, mosquito quando te pica, aí todo mundo, acredita o que o pessoal faz, esquece também, só que de cada três pessoas, duas não vão ter mais nada ao longo da vida e uma, que pode ser você que está do outro lado que é o azarado, vai chegar no estágio terciário e esse que é o estágio complicado no caso da sífilis. É um número importante porque a cada três pessoas, duas não desenvolvem, mas uma vai chegar no estágio terciário que não é uma probabilidade irrelevante, olha só, 33% de chance, não é uma coisa tipo 1% ou 0,5%, 33% de chance. Então, galera, apareceu, procura o tratamento e é melhor do que isso, proteja-se, que é muito melhor do que pegar essa doença. É melhor não ter, é melhor não ter a doença. Isso aí. É verdade. E lembrando em prova também que bacteriose como sífilis e gonorreia, você pode fazer o tratamento com antibiótico, com antibiótico ao contrário das viroses, viroses, exemplo, como HIV, como, pelo amor de Deus, ninguém vai marcar em prova HIV, herpes, HPV, ninguém vai marcar antibiótico em prova, pelo menos para o ensino médio, vírus é resistente a antibiótico. Então, você não vai marcar sobre isso. Quem quiser ir mandando pergunta também, não sei se tem, está acompanhando esse comentário. Tem uma galera aqui, falando, teve um garoto aqui quase que eu morro de gargalhar, que ele falou que é tudo por causa da picadura. Esse povo da zoeira é fogo. Mas tem a galera, está comentando a beça aqui. deixa eu ver se tem alguma pergunta que o pessoal tenha feito. Tem uma galera elogiando, falando que o Kennedy é mito. Obrigado. E é muito comentário, não dá para a gente... Ah, tá, não dá para... É difícil localizar aqui. Mas, galera, se vocês tiverem pergunta, manda aí, que o Kennedy aproveita que ele está aqui com a gente, aproveita que ele está aqui para tirar todas as dúvidas de biologia que vocês têm em relação à prova do Enem. Ele já falou aqui que o que mais cai é a ecologia, não é isso? Na prova de biologia. Agora, dentro de ecologia, a ecologia fala sobre o quê, exatamente? A ecologia, ela estuda a interação tanto dos seres vivos entre si, a nossa interação, como a interação dos seres vivos com o ambiente. Então, infelizmente, a interação da gente com o ambiente não é das melhores, porque, infelizmente, uma das maiores causas de problemas ambientais, de intervenção no ambiente é feita por ação do ser humano. Então, cai muito isso. Então, com certeza, a ecologia vai estar em prova todo ano, desde quando o Enem começou a existir, a ecologia está, está em prova e o problema ambiental sempre está caindo. Caiu outra coisa, cadê alimentar? Desde o fundamental, a galera já está de olho, já está ligada. Ano passado, também, teve uma conferência em Paris, que foi a COP21, 21ª conferência, falando sobre aquecimento global. Apesar de parecer besteira, ah, Kennedy, estou cansado de saber sobre aquecimento global, mas é uma questãozinha que ele pode, como eu falei, tem questões que já estão batidas, mas o Enem procura contextualizar e cobrar de outra maneira. Cobrar até uma interpretação do aluno, jogar num gráfico, onde, às vezes, ele vai cobrar outra habilidade, interpretação de gráfico, interpretação de tabela. Galera, outra coisa é genética também. Então, é exatamente isso. Tem um pessoal, uma galera que falando, e genética? A genética cai? Não cai? Está aqui uma galera falando. Não, a genética cai, com certeza. E uma coisa que eu queria que a galera ficasse de olho é porque o Enem, tanto está tendo discussão aí, da galera tentar mudar o Enem para outro ano, a forma do Enem, isso nada a ver com a mudança do ensino médio. Mas por quê? Para quem olhou a prova de biologia, não sei se aconteceu, Rafa, em matemática, mas para quem olhou a prova de biologia do ano passado, do ano retrasado, a prova veio mais cara do PPL. Ela veio muito parecida com as questões do PPL. De biologia, como é que funciona em biologia as questões do PPL? Elas são um pouquinho mais secas. Elas são um pouquinho... Não que não seja contextualizada, continua sendo contextualizada, mas elas não têm tanto texto. Ela vai direto ao ponto, então. Então elas vão mais direto. Então, elas vão dizer assim que elas são meio termo. Elas não chegam a ser aquelas questões tradicionais, mas elas também não são aquelas questões do Enem, porque teve questões do Enem tradicional, onde teve provas, algumas questões, que o aluno precisava nem saber muito a biologia. Se ele soubesse só a interpretação então genética, caia muito aquela parte só de biotecnologia, transgênico, células-tronco. E o Enem teve um ano que todo mundo, o professor falando, olha, cai só essa parte, cai só essa parte. Foi quando em 2014, caiu uma questão sobre heredograma. Ninguém esperava essa questão de heredograma, uma questão muito específica, onde ele jogava heredograma e ele perguntava lá se era ligada ao sexo, restrita ao sexo. Então, uma questão, assim como probabilidade, probabilidade no Enem tradicional, não era muito comum cair, ou não é muito comum cair aquela parte de probabilidade, cálculo na genética, mas no PPL, para quem acompanha as questões do PPL, está resolvendo, já caiu sim algumas questões. Então, o conselho que eu dou para estudar genética, estudar genética, se for possível, a galera dá uma olhada nas questões do Enem e PPL. Então, dá uma olhada para ver como está cobrando, para ver se as questões são mais direto ao ponto, então, para ver como cai e tentar fazer algumas questões dessas. No meu próprio canal do YouTube, tem algumas questões resolvidas de genética, quem quiser dar uma olhada lá. Quem quiser acessar o canal do Kennedy, eu botei na descrição do vídeo aqui embaixo, o canal dele, é só procurar por Kennedy Ramos ou por Bio Explica, que você vai achar. Tem uma galera aqui perguntando sobre citologia, o que você tem para falar sobre isso? Ah, citologia, geralmente é uma... Geralmente é assim, ecologia e genética são os que mais caem, deve ter uma questão de doença. Citologia deve ter uma questãozinha na prova, pelo menos uma questão, até que a prova do Enem, ela é bem distribuída, né? Nos últimos anos, o que mais caiu foi a parte de organelas. Organelas. Então, ele falou muito em secreção celular, lembrando que quando você fala em secreção celular, organela que já tem que vir na sua cabeça, é o complexo de Golgi. Complexo de Golgi. Lembrando que o complexo de Golgi, ele que vai pegar as substâncias que são produzidas dentro da célula, proteína, lipídio, o que ele faz? Ele armazena, empacota, corta e secreta. Ele que vai liberar da célula. Quando a gente fala de secreção, a gente pode falar de hormônio, a gente pode falar tudo que você possa imaginar. Muco dentro do nosso corpo, catarro, quando uma pessoa fica resfriada, pode ter certeza que se você está produzindo muito muco, é complexo de Golgi. Um hormônio que você está liberando, quem é que secreta da célula? Complexo de Golgi. Então, tudo isso pode estar relacionado a complexo de Golgi. Teve um ano que caiu no Enem um gráfico onde mostrava que algumas células secretavam muito e mostrava todas as organelas. Ele perguntava qual era lá que estava relacionado à secreção e era aquela célula que estava mais com um complexo de Golgi. Entendeu? E tem outras organelas, mitocôndria. Falando em mitocôndria, falando em citologia, uma coisa, para quem está ligado também, encontraram um ser eucarionte. Galera, para quem não lembra, eu posso dividir basicamente em procarionte e eucarionte, desde o lado fundamental. Procarionte são aquele cara que não tem o material genético delimitado por uma membrana. Ele não tem todas as organelas. Procarionte, a única organela que a gente considera organela é o ribossomo. Ribossomo, só essa. E os eucariontes, teoricamente, tem todas as organelas, inclusive a mitocôndria. Só que encontraram, Rafa, no intestino de chinchila, um ser chamado de monocercomonóide, olha o nome dele, deram o nome para ele, onde ele não tem mitocôndria, ele não precisa de mitocôndria. Ele conseguiu se adaptar porque no intestino de chinchila não tem oxigênio. Então, ele faz outra rota metabólica que o pessoal está estudando, sabia? Então, o pessoal não entende muito bem como é a rota metabólica dele, mas já encontraram um ser eucarionte sem mitocôndria. Na verdade, eu costumo falar para a galera que tudo que você possa imaginar que exista na biologia de exceção existe. Existe até um ser que caiu no Enem que, falando em citologia, puxando para a organela, caiu no Enem até que encontraram em 2007 um molusco que fazia fotossíntese. Um molusco verde. Olha, ele conseguiu incorporar genes de alga. Então, ele tem cloroplastos e ele conseguiu. Mas assim, como é exceção, geralmente, quando cai no Enem, ele costuma contextualizar. Então, ele coloca lá um texto e ele sai perguntando. Aí, ele vai fazer alguma pergunta sobre a organela ou algo do tipo. Então, eu acredito que citologia é dificilmente o Enem vai perguntar qual a função da mitocôndria. Letra A, inspiração celular. Letra B, não. Ele vai falar de um ser que encontraram. Ele vai dar uma contextualizada e perguntar a partir disso o que pode em citologia. Conhecimento é muito louco, esse negócio de toda hora descobrem um ser novo, descobrem uma característica nova num ser. Isso é muito louco. E a biologia é uma das ciências mais dinâmicas que tem, porque é o tempo todo sendo feitas novas descobertas. tem que estar de olho e tem que estar se atualizando. Tem que estar sempre atualizado, isso é importante. Com certeza. É por isso que para outro ano também eu estou montando um blog para mim, esse ano foi muito corrido, eu estou montando um blog para ver se eu incentivo os alunos a ficarem atualizados. Porque os alunos, às vezes, como eu falei, eles não estão lendo, não estão... Então, a gente vai lá, faz a pesquisa para ele e já dá, tenta dar de bandeja. olha, presta atenção nisso, dá uma olhada nisso que pode vir em prova, né? Outra coisa, além da citologia, uma coisa que é um bicho de sete cabeças que, por sinal, é uma das minhas playlists mais pesquisadas é a bioquímica. Não só para o aluno de ensino médio, mas aluno de ensino superior também, apesar de eu ter gravado bioquímica para o ensino médio, a galera lá está procurando proteína, lipídio. E quando a gente fala de bioquímica, quando entra só na par, qual a função da proteína, forma e estrutura no corpo, essa forma estrutural, beleza, todo mundo entende. Só que como o nome é bioquímica, mexe um pouquinho com a química também. Então, às vezes, o Enem, ele complica a questão, não complicar, mas ele mistura, às vezes, a parte da bioquímica com química, lembra que é ciência da natureza. Então, já existiram, sim, questões de biologia, onde você poderia resolver por química ou por biologia. Então, você tem que tomar cuidado com isso, com a bioquímica. Exemplo, dentre a bioquímica, um que eu posso considerar um composto que mais caiu no Enem foi a proteína. Então, proteína cai bastante, lembra que é o composto, composto inorgânico, em maior quantidade do nosso corpo, é a água, com certeza, mas o composto orgânico em maior quantidade do nosso corpo é a proteína. Então, proteína vai formar nossos ossos, proteína está relacionada ao nosso músculo, já caiu em prova, até em sistema digestório, quando cai, parece que o Enem só sabe cobrar proteína, você tem que saber que proteína começa de digestão no estômago, termina no intestino delgado, proteína é formada por aminoácidos, caiu uma vez em prova que um cara ficou sem comer carne, ele queria saber qual era a deficiência que ele ia ter, claro que todo mundo ia ficar entre duas alternativas, que era aminoácido essencial e aminoácido natural, e a resposta é correta, já está no nome, era aminoácido essencial, porque o natural são aminoácidos que o nosso corpo consegue sintetizar, e os naturais, e os essenciais é o que a gente tem que ter na nossa alimentação, a gente tem que buscar aí no dia a dia, tem uma galera aqui falando também agora para você falar alguma coisa de eutrofização, ah sim, eutrofização, galera, não sei se na cidade de vocês aí, você tem algum canal, tem algum rio, ou tem uma vala, às vezes do lado da nossa casa, onde tem acúmulo de matéria orgânica, matéria orgânica, não sei se vocês já viram, às vezes em valas, ou em rios, ou em canais, a gente conta uns bloquinhos verdes flutuando, isso é um processo de eutrofização, o termo eutrofização, eu quer dizer verdadeiro, trofos quer dizer alimento, na verdade o que a gente vai fazer, a gente vai jogar num canal, num pântano, qualquer coisa, a gente vai jogar matéria orgânica lá, essa matéria orgânica vai sofrer decomposição, quem faz decomposição? Micro-organismo, então vai ter uma proliferação excessiva de micro-organismo, e nessa decomposição, sabe o que vai liberar, Rafa? Nitrogênio e fósforo, e o nitrogênio e fósforo são substâncias escassas, tanto no solo e tanto na água, então os micro-organismos eles vão adorar, principalmente algas, algas vão adorar pegar, então elas vão proliferar, o problema é que essa proliferação, sabe o que faz? Acaba com oxigênio, então vai chegar um tempo que os seres aeróbicos, tendo matéria orgânica, está dando alimento para eles, por isso que a eutrofização é verdadeira alimentação, então eles, uh, 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 bora alimento para a gente, começa a proliferar, só que chega um momento que eles consomem tanto oxigênio, eles estão proliferando, tanto oxigênio que eles acabam acabando, acabam acabando, acabam diminuindo o oxigênio, e acabam morrendo o peixe, acabam morrendo os próprios seres aeróbicos, no final, só sobram seres basicamente anaeróbicos, aí a pergunta que eu faço é para a galera, os seres que sobram no final, lembrando que anaeróbico tem dois tipos de anaeróbico, o anaeróbico estrito ou restrito, é aquele que não consegue sobreviver na presença do oxigênio, e existe o anaeróbico facultativo, é aquele que se tiver oxigênio ou não tiver, para ele tanto faz, a pergunta que eu faço para a galera, no final da eutrofização, que tipo de ser anaeróbico iria sobreviver? O estrito ou restrito ou facultativo? Daqui a pouco eu vou responder isso, quero ver a galera se matando aí, uma forma, daqui a pouco eu vou responder, e Rafa, uma forma de tentar amenizar um rio que está poluído, não só que a eutrofização, mas também derramamento de petróleo, derramamento de óleo, sabe o que seria? Jogar micro-organismo, sabe por quê? O Enem já cobrou isso, ele já falou sobre isso, porque pensa comigo, um rio está contaminado, ele já está contaminado às vezes com substância tóxica, eu vou lá e uso mais um produto químico? Não, então é melhor usar uma substância biológica, o nome disso galera, quem quiser anotar, se chama biorremediação, biorremediação, falaram disso também aqui nos comentários, pois é, a gente joga, biorremediação é quando eu jogo um micro-organismo, ele pega aquela substância tóxica, pode ser um rio contaminado, pode ser um óleo, pode ser um petróleo, eles degradam essa substância e transformam em substância menos tóxica, a maioria das pessoas estão respondendo aqui facultativo, Pois é, acertaram, é facultativo, a galera está na ponta da língua então, Pois é, porque eles já estavam presentes no começo desses micro-organismos, como eles já estavam, eles estavam presentes quando tinha oxigênio, e outra, olha que interessante, geralmente para a biorremediação, por curiosidade para a galera, está passando uma sirene aqui do lado, curiosidade para a galera, geralmente quando eles escolhem micro-organismo para a biorremediação, é também micro-organismo facultativo, é anaeróbico facultativo, entendeu? Então é muita coisa, muita coisa que pode ser cobrada, mas que bom que a galera aí está ligada, está de olho aí, a maioria está afiada, alguns responderam errado aqui, mas a maioria respondeu certinho, eu acho que o Kennedy deu um montão de dica bacana para vocês aí da prova de biologia, olha, quem estava bugado em biologia zerado, vai sair dessa aula aqui, não só sabendo a matemática, que a gente vai daqui a pouquinho abordar, mas também sabendo biologia, olha que coisa fantástica, então eu agradeço muito a presença do Kennedy, quero saber se ele tem alguma consideração final para fazer aí, para falar com a galera, dar um tchauzinho, para a gente prosseguir aqui agora com a aula de matemática, fala aí Kennedy. Ah, com certeza, primeiro gostaria de agradecer o Matemática Rio pelo espaço aqui, de estar falando aqui, estar podendo contribuir também com o canal, e eu queria falar com o pessoal, galera, vocês sabem o assunto, vocês estão preparados, estão o ano inteiro, todos os professores aqui, a gente, aqui online, a gente faz o nosso máximo, o possível e o impossível, de madrugada a gente está gravando, para fazer coisas para vocês aí, então vocês sabem, então uma coisa que vocês tem que controlar também é o nervosismo, tem que controlar, ir para a prova, às vezes a gente pensa que é aquela coisa do outro mundo, mas não é, vocês estão preparados, então tem que controlar esse nervosismo, tem que controlar a ansiedade, que muitas vezes os alunos eles têm, para a prova, e procurem não chegar atrasado, não quero ver ninguém em jornal, todo ano tem, né Rafa? Gente em jornal aí aparecendo aí, que ficou para fora do Enem, eu espero que ninguém que está participando dessa videoaula aqui, fique, fique de fora do Enem por besteira, por bobagem, né, então procure ir mais cedo para o Enem, e de resto, eu espero que todo mundo tenha uma excelente prova, uma excelente prova, essa é a mensagem que eu deixo. Então é isso, muito obrigado, Kennedy, e estamos juntos aí, qualquer coisa, é só chamar que Rafael Procopio está sempre disposto, a dar todas as dicas de todas as disciplinas, não somente de matemática para vocês, beleza? Então agradeço ao Kennedy, vou desligar aqui, para a gente poder prosseguir com a aula, Kennedy, brigadão de novo, cara, um abraço aí, tchau, tchau. Até. Então, desligamos aqui, deixa eu tirar aqui a telinha, e botar os comentários de vocês aparecendo, já posso tirar o meu fone, agora eu não preciso mais do fone, vamos, então aqui, vocês perceberam quanta dica legal que o Kennedy deu, um montão de dica bacana para vocês de biologia, eu tenho certeza que a galera que estava zerada agora, não está mais zerada, vai sair daqui, já saindo um pouquinho, sabendo um pouquinho mais de biologia, como a biologia é cobrada no Enem, o que mais cai, então um monte de dica maneira para vocês, e agora como sempre, a gente vai para a aula de matemática, segunda parte do nosso aulão aqui, é para a gente falar sobre matemática, e hoje eu trago um dos assuntos que mais caem, se não é o que mais cai na prova do Enem, que é falar de proporcionalidade, mais especificamente, a gente vai tratar aqui de regra de três, simples e composta, beleza pessoal? Então eu separei quatro questõezinhas aí, para a gente desbugar, já que a galera está bugada, se você está bugado em regra de três, essa é a hora de desbugar, tem muita gente que acha que consegue resolver a prova toda de matemática, usando regra de três, não é bem assim, é claro que é um exagero, mas muitas questões, principalmente as que envolvem porcentagem, as que envolvem as grandezas diretamente, inversamente proporcionais, questões de escala, tem muita coisa que a gente consegue resolver sim, utilizando a regra de três, então para isso, já que a gente consegue resolver um montão de questões, usando a regra de três, acho importante desbugar a sua cabeça, em relação a esse assunto, vamos lá galera, vou aqui compartilhar então, a minha tela do Photoshop, para a gente poder fazer aí, esse aulão da regra de três, deixa eu diminuir um pouquinho mais o meu tamanho, aqui assim está bom né, e agora vamos lá, Photoshop, estamos aqui já com o Photoshop, tudo funcionando bonitinho, beleza pessoal, novamente, separei aqui quatro questõezinhas, e como vai começar aqui, nossa segunda parte da nossa aula, eu peço de novo, para você que está me assistindo aí, já somos quase 500 pessoas, que deixe o seu like, dá o seu gostei aí, é o pagamento para o professor Rafael Procopio, por esses aulões fantásticos, sensacionais, que eu estou disponibilizando todos os dias, aqui no Matemática Rio para vocês, então o meu pagamento, é você dar o seu like, e você compartilhar com todo mundo, pega o link desse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, chama a galera, eu ia fazer esse aulão, apenas para o pessoal, que está cadastrado no site, só que aí eu decidi fazer, esses aulões todos ao vivo também, para a galera que chega pelo canal, que eu acho importante, divulgar para o máximo, de pessoas possível, só lembrando para quem está aqui, que o site do Matemática Rio, está de graça, até o dia 6, então você pode acessar agora, www.matematicario.com.br, e se cadastrar de graça, no plano Maratona Enem, Maratona Enem gratuito, você vai ter acesso a todo o nosso site, é fantástico, é sensacional, como eu sempre falo, beleza pessoal, então, agora, já que você deu o seu like, muito obrigado, pelo seu like, pelo seu gostei, e pelo seu compartilhamento, convidou seus amigos, vamos começar aqui, a falar sobre proporcionalidade, e resolver algumas questões aqui, eu separei essa primeira aqui, que é do Enem, de 2012, essa questão aqui, que é uma questão que você vai ver, que não precisa de cálculo, você precisa saber só a conceituação da coisa, certo? Então, só para fazer uma rememoração aqui, só para relembrar esse assunto, é o seguinte, duas grandezas, elas são diretamente proporcionais, quando? É isso aí, quando a razão entre as duas grandezas, digamos, uma grandeza A, e uma grandeza B, a razão entre elas, quando dá uma constante K, pode ser qualquer letra ali, eu chamei de K, quando a razão entre as duas grandezas dá uma constante, então, são grandezas diretamente proporcionais, beleza? Tenha muita calma nessa hora, galera, tem gente que confunde, acha que quando uma grandeza cresce, a outra cresce junto, acha que aquilo ali são grandezas proporcionais, diretamente proporcionais, só que não, nem sempre, imagina, por exemplo, a área de um quadrado, se eu tiver um quadrado aqui, de lado 3, digamos assim, um quadrado de lado 3, a área desse quadrado vai ser 9, 3 vezes 3, 3 ao quadrado, que dá igual a 9, agora perceba, perceba que se eu dobrar o lado do quadrado, vou dobrar agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Esse quadrado agora aqui, ele teve o seu lado dobrado, então, de 3, eu multipliquei por 2, passou até o lado 6, então, 6 na largura, 6 na altura, a área do quadrado vai dobrar também? O 9 vai virar um 18? É claro que não, então, você percebe que, apesar do lado crescer, e a área crescer também, eles não crescem na mesma proporção, e é por isso que não são grandezas diretamente proporcionais, a área aqui vai ser 36, perceba que a área vai ser multiplicada por 4, pelo quadrado desse número aqui que eu multipliquei o lado, multipliquei por 2, a área multiplica por 4, tranquilo, pessoal? Então, o lado do quadrado e a sua área não são grandezas proporcionais, a gente tem que ter muita calma nessa hora, porque a galera buga, a galera fica bugada, como sempre em matemática, então, aqui no Rafael Procópio, você vai desbugar a sua cabeça, já que muita gente já está me chamando aí de Procópio o desbugador. Então, galera, novamente, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre essas duas grandezas dá um valor constante que eu chamei de K ali, beleza? E duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre elas, A vezes B, é igual a um valor constante. Repara que é o contrário. Aqui, a razão, a divisão entre as duas grandezas dá um valor constante. Aqui é o produto. Então, quando o produto dá um valor constante, eu digo que são grandezas inversamente proporcionais, beleza? Agora, perceba de novo. Olha só aqui. Se eu pegar esse B, sabendo que o B é diferente de zero, obviamente, porque senão eu não poderia ter uma divisão por zero. Se eu pegar esse B e jogar lá para o outro lado, ou seja, se eu multiplicar por B em ambos os lados, repara o que acontece. Eu teria aqui... Deixa eu apagar essa parte que eu escrevi, né? Mas se eu multiplicar por B em ambos os lados ali, eu teria uma configuração que se assemelha muito a uma função do primeiro grau. Certo? É uma função linear aqui. Olha só. O A seria igual a K, que é um valor constante, multiplicado por uma grandeza B que está variando. Então, o A varia e o B varia e o K é um valor constante. Dessa forma aqui, a gente tem uma função que, se eu for fazer o gráfico dessa função aqui, se eu fizer o gráfico, ela vai partir da origem e vai ser mais ou menos isso aqui assim, uma reta. Vamos imaginar que isso daqui é uma reta. Não está muito reta, mas tudo bem. Beleza, pessoal? Então, dessa forma, a gente tem uma reta. É a representação gráfica das grandezas diretamente proporcionais. E das grandezas inversamente proporcionais, a gente vai ter um gráfico aqui que vai ser o seguinte, porque repara só, se eu pegar esse B aqui e jogar lá para o outro lado, o que acontece? O A vai ser igual ao K dividido por B. O K é um valor constante e o B está variando. Dessa forma aqui, se eu for fazer o gráfico disso, se eu for fazer o gráfico dessa representação aqui, o que eu teria? Eu teria o ramo de uma hipérbole. Isso daqui dá uma hipérbole. Beleza? O ramo de uma hipérbole que é desenhado aqui no primeiro quadrante. Então, vai ficar mais ou menos isso aqui assim. Beleza? Certo? Então, é o ramo de uma hipérbole. Repara que quando as grandezas são diretamente proporcionais, temos uma reta. E quando são inversamente proporcionais, temos o ramo de uma hipérbole desenhado no primeiro quadrante. Está claro, pessoal? Já caiu questão no Enem que a gente conseguiria resolver se a gente soubesse isso. No caso da reta, nunca caiu sobre a hipérbole. Não, acho que nem vai cair. Mas cai sim grandezas inversamente proporcionais, mas não a parte gráfica dela. Porém, já caiu questão que a gente conseguiria resolver se soubesse isso daqui. Beleza? Então, essa parte teórica, rapidamente aqui, a gente relembrou, é muito importante para a gente resolver questões conceituais como essa questão aqui do Enem de 2012. Olha só. A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura B e ao quadrado de sua altura D e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento X. Beleza? Está aqui ilustrado na figura. A constante de proporcionalidade K sempre tem que ter uma constante de proporcionalidade é chamada de resistência da viga. A expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é qual? Então, preciso saber a expressão do S aqui. Tenho que isolar o S. Eu já sei que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas dá um valor constante e elas são inversamente proporcionais quando o produto dá um valor constante. É ou não é? Portanto, aqui eu posso dizer o seguinte o S vai estar dividido por alguma coisa e multiplicado por outra aqui em cima. Quando for inversamente proporcional eu vou dividir. Quando for... Aliás, desculpa. Quando for diretamente proporcional eu vou calcular a razão e quando for inversamente proporcional eu vou multiplicar. Beleza? E tudo isso daqui vai ter que ser igual a um determinado valor K que é uma constante de proporcionalidade. Beleza? Agora perceba. Olha só. A resistência mecânica S ela é diretamente proporcional à largura B. Largura B então eu vou colocar aqui embaixo no denominador diretamente proporcional à razão entre as duas grandezas dá um valor constante. E também E também é diretamente proporcional ao quadrado da sua altura D. Então ao quadrado da altura eu vou multiplicar aqui embaixo também por D ao quadrado. Beleza? Então vai ficar S sobre B vezes D ao quadrado já que o S ele é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D como eu coloquei aqui. Beleza? E ela é diretamente aliás ela é inversamente cadê? Onde eu me perdi aqui? Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes das vigas da viga que é o X que está bem aqui. Então é o quadrado disso. é o quadrado de X é inversamente proporcional ao quadrado de X então vai ser S multiplicado por X ao quadrado. Beleza? Agora o que eu tenho que fazer é isolar esse S daqui que é da seguinte maneira. Olha só. O S vai ser igual então àquele K multiplicado agora por pelo Q. Olha só. aqui vai ser o seguinte esse B vezes D ao quadrado aqui está no denominador. Quando eu jogá-los lá para o outro lado eles vão multiplicar é ou não é? Beleza, né? Então aqui vai ser B vezes D ao quadrado. E no denominador a gente vai ter o X ao quadrado ele está multiplicando o S quando eu levá-lo para o outro lado ele vai dividindo é sempre a operação inversa. então aqui vai ficar dividido por X ao quadrado. Então já podemos responder a essa questão aqui. A resposta correta é K que multiplica B que multiplica D ao quadrado tudo isso dividido por X ao quadrado e você vai perceber que é a resposta da letra A de A. Eu estou maluco para passar no Enem e vou junto com Rafael Procópio junto com essas dicas fantásticas, sensacionais que vão me ajudar bastante a não dar mole em uma prova dessas. Beleza, pessoal? Essa questão aí você percebe que trabalhou apenas com conceituação apenas o conceito se você souber o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais você resolve sem problema algum. Tranquilo, pessoal? Valeu, né? Muito legal essa questão. Vamos resolver agora uma próxima porque tem gente que vai falar assim Ah, Procópio eu quero botar a mão na massa quero calcular. Beleza, vamos calcular agora aqui para você olha só separei uma outra questão do Enem de 2012 aqui também uma questão que a gente já vai ter que colocar a mão na massa para fazer alguns cálculos olha só é a questão 167 lembrando que eu estou usando sempre aqui nas minhas aulas a prova azul como referência nos shopping centers costumam existir parques com vários brinquedos e jogos os usuários colocam créditos em um cartão que são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos dependendo da pontuação da criança no jogo ela recebe um certo número de tickets para trocar por produtos nas lojas dos parques todo mundo já deve ter passado por isso quando foi num shopping center ou quando foi em algum lugar que tem game, né? suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custa 3 reais e que uma bicicleta custa 9.200 tickets tranquilo? para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo que joga o valor em reais gasto com créditos para obter a quantidade de tickets para trocar pela bicicleta é qual? e agora? vamos lá muita calma nessa hora eu vou resolver isso daqui através de uma regra de 3 apesar de eu ter outras maneiras de resolver também, tá? eu poderia resolver só por uma simples divisão enfim mas eu vou fazer por regra de 3 aqui é o seguinte eu vou separar em duas coluninhas eu vou botar na primeira coluna aqui o número de tickets e na outra coluninha ali eu vou colocar o período a quantidade de períodos beleza? então vamos lá olha só essa criança ela ganha 20 tickets em um período beleza? esse dado o problema me dá 20 tickets por período de tempo que ela joga então 20 tickets um período e ela ganha e ela precisa ganhar para ter a bicicleta ela precisa ganhar 9.200 tickets e aí eu quero saber exatamente isso a quantidade de períodos certo? então eu vou botar o x aqui vou ter uma regra de 3 tranquilinha é uma regra de 3 diretamente proporcional ou inversamente proporcional se eu aumentar a quantidade de períodos aumentei a quantidade a quantidade de períodos a quantidade de tickets vai aumentar também setinhas para a mesma direção então são grandezas diretamente proporcionais aqui é muito fácil muito simples você já deve saber essa altura do campeonato basta a gente multiplicar cruzado se chama regra de 3 porque exatamente tem 3 valores que eu conheço e um valor ali desconhecido beleza pessoal? eu posso multiplicar cruzado ou eu posso simplesmente fazer as razões e depois fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos como a gente aprende na escola beleza? mas é muito mais simples vai poupar tempo se você já começar aqui multiplicando cruzado beleza pessoal? se fossem grandezas inversamente proporcionais se não é mas se fosse você iria pegar um dos dois aqui uma das duas colunas e inverter é só isso muito fácil muito simples beleza? a gente vai fazer exemplos aqui daqui a pouco que envolvem grandezas inversamente proporcionais também então vamos lá multiplicando cruzado nós vamos ter aqui 20 vezes x 20x igual a 1 vezes 9.200 ou 9.200 pura e simplesmente multiplicar por 1 não altera nada 1 é um elemento neutro na multiplicação beleza? então no final das contas o x ele vai ser 9.200 dividido por 20 que seria a maneira mais simples de resolver essa questão em vez de fazer por regra de 3 então você vê que a regra de 3 às vezes ela resolve a questão mas não é a forma mais simples de resolver a questão para eu saber quantos períodos eu precisaria bastaria eu ter na minha cabeça que se eu dividisse 9.200 por 20 eu iria encontrar a solução eu iria encontrar a quantidade de períodos que eu iria ter que utilizar para ganhar os 9.200 tranquilo galera então nesse caso dá para resolver por regra de 3 mas não é a forma mais simples a forma mais simples é partir direto para essa divisão aqui eu iria poupar cérebro eu iria poupar tempo eu iria poupar um monte de coisa então quanto que é 9.200 dividido por 20 simplifico o zero aqui posso dividir por 10 em cima e embaixo eu teria 920 dividido por 2 ou seja a metade de 920 que é 460 agora perceba você poderia muito bem se confundir e assim como muita gente deve ter se confundido e deve ter respondido aqui letra B 460 muita calma nessa hora não é essa a resposta pessoal aqui você conseguiu descobrir o número de períodos ele não pede a quantidade de períodos o que ele pede para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo que joga o valor em reais gasto com esses créditos ele quer saber o valor a bufunfa então você percebe aqui que não basta eu finalizar a questão no 460 eu preciso multiplicar por 3 porque cada período suponha que o período de uso de um brinquedo custa 3 reais então preciso multiplicar ainda por 3 logo o resultado final disso daqui vai ter que ter ainda uma multiplicação por 3 460 vezes 3 vamos fazer de cabeça porque de cabeça é muito melhor e a gente treina cálculo mental olha só eu vou multiplicar por 3 aqui 400 porque esse 4 aqui vale 400 você sabe essa altura do campeonato 400 vezes 3 dá 1200 beleza e 60 vezes 3 vai dar 180 então 1200 mais 180 que vai dar igual aqui a 1380 e a resposta aqui vai ser qual pessoal olha aí momento de rufar os tambores e responder corretamente não é a letra B a resposta aqui a letra B vai ser a letra D a letra B vai ser a letra D ótimo a resposta certa a resposta certa vai ser a letra D de dinamitando na matemática do Enem detonando na matemática do Enem vamos junto comigo vem com o Rafael Procópio que você não vai bugar você vai ter a sua cabeça desbugada porque Procópio é o desbugador beleza pessoal conseguiu compreender? então o que vale nessa questão aqui é o seguinte vale a seguinte a seguinte lição você consegue resolver por regra de 3 beleza mas não é a maneira mais adequada de resolver a maneira mais rápida mais simples mais tranquila para resolver essa questão era pegar o 920 dividir por 20 direto que eu já iria descobrir a quantidade de períodos 920 não 9200 né repara que aqui daria 460 bastaria multiplicar por 3 de cabeça eu faço rapidinho já saberia 1380 a resposta e eu resolveria a questão em 30 segundos ou até menos é ou não é beleza pessoal então fica a dica nem sempre a regra de 3 é a coisa mais adequada a se fazer beleza já deu seu like já compartilhou já convidou a galera porque tem um monte de dica bacana para você de matemática já aprendemos muito de biologia agora é a hora da matemática agora eu vou vir aqui com uma questão do Enem de 2014 que é uma questão um pouco mais elaborada mais difícil mas que a gente vai poder usar a regra de 3 para resolver também beleza é o seguinte é a questão 137 da prova azul do Enem de 2014 a taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região e é importante para uma análise da dinâmica demográfica dessa região a tabela apresenta os dados obtidos pelos censos de 2000 e 2010 feitos pelo IBGE com relação a taxa de fecundidade no Brasil está aqui então a tabelinha suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010 se repita no período de 2010 a 2020 então ele quer aqui a variação percentual nesse caso em 2020 a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima olha só muito importante essa palavra aqui mais próxima ou seja eu posso fazer aproximações posso fazer arredondamentos que facilitem a minha vida sempre que a resposta for a mais próxima aproximadamente igual a tanto ou nas alternativas ali tiver um intervalo muito grande você pode fazer arredondamentos você pode facilitar a sua vida e melhorar muito a quantidade de tempo que você gasta nesse tipo de questão aqui é o seguinte ele quer a variação percentual você repara que de 2000 para 2010 a taxa de fecundidade no Brasil ela reduziu teve uma queda repara que daqui para cá reduziu 0,48 professor como é que você sabe que é 0,48 muito fácil muito simples quanto que é 2,38 menos 1,90 dá exatamente 0,48 né pessoal então a gente tem que saber fazer esses cálculos aí ó bem rapidinho então 0,48 em termos percentuais foi uma redução de quantos por cento para eu poder então calcular de 2010 para 2020 é isso que a gente vai descobrir agora aqui repara comigo que no início né no ano 2000 era 2,38 então esses 2,38 aqui equivalem a 100% é ou não é beleza né era 100% de todo esse valor aqui teve uma redução de 0,48 que eu vou descobrir agora quantos por cento isso daqui equivale 0,48 equivale aqui a x por cento beleza então já tenho uma regra de 3 simples tranquilinha diretamente proporcional se eu diminuir esse número aqui a porcentagem também diminui beleza então eu posso agora aqui ó fazer a multiplicação cruzada tranquilamente 2,38 é vezes x né é igual a 0,48 vezes 100 que é a mesma coisa que 48 né posso fazer a conta direto ali de cabeça a vírgula quando eu multiplico por 100 ela anda duas casas para a direita então uma duas 48 inteiros beleza pessoal então ficou dessa forma aqui né então agora eu posso muito bem pegar o 2,38 jogar para o outro lado dividindo é ou não é então x é igual a 48 dividido por 2,38 vamos lá então ao fazer essa conta aqui eu percebo que 48 o número 48 e o número 24 eles guardam uma relação especial 48 é o dobro de 24 então eu reparo que 2,38 é muito perto de 2,40 que é a mesma coisa que 2,4 e aí eu fico com algo parecido com o 24 aqui embaixo beleza e aí você vai perceber que ao fazer essa divisão aqui ó 48 dividido por 2,4 isso daqui vai dar igual a 20 beleza eu posso muito bem eliminar essa vírgula aqui aí fica 480 dividido por 24 eu sei que 48 dividido por 24 dá 2 com esse zerinho aqui dá 20 então 20% que é o x aqui ele vale uma porcentagem é ou não é então você repara que 48 é 0,48 aquela redução ali equivale a 20% foi uma redução de 20% repara que se eu simplesmente pegar o 0,48 e subtrair de 1,90 eu iria achar um resultado aqui que é um resultado que está nas alternativas mas é um resultado errado porque ele não quer esse valor aqui ó numérico da redução ele quer a redução percentual está escrito aqui variação percentual preciso calcular a porcentagem beleza pessoal está claro para você isso daí então um monte de dica bacana para vocês aqui agora eu tenho que fazer o que eu tenho que saber quanto que é 20% de 1,90 para poder então diminuir daquele resultado eu poderia muito bem fazer uma outra regra de 3 aqui tranquilamente mas eu posso simplesmente fazer 1,90 multiplicado por 20% assim né e eu vou chegar à conclusão que isso daqui vai ser igual a 0,38 ou seja haveria uma outra redução de 0,38 e não de 0,48 se você tira 0,48 de 1,90 você iria achar a letra B 1,42 mas não é a letra B a resposta correta porque a redução vai ser de 0,38 é uma redução percentual proporcional beleza pessoal então aqui ó vai reduzir 0,38 e a resposta né 1,90 deixa eu botar aqui embaixo ó 1,90 menos 0,38 isso daqui é igual a 1,52 que é a resposta mais adequada aqui para a letra C letra C de que pessoal letra C de caraca desbuguei a minha mente agora Rafael Procopio me deu um monte de dica que eu não posso dar mole no Enem beleza pessoal repara que não são questões muito difíceis o grande problema aqui é você não se atentar para o enunciado e de repente você perde aí que ele quer a variação percentual e faria uma outra subtração de 0,48 e está lá na droga das alternativas a resposta 1,42 que é uma resposta equivocada que eu acho que muita gente deve ter dado beleza tem também o pessoal que achou 20% aqui de repente pegou esse 20% que é a mesma coisa que 0,20 e subtraiu de 1,90 aí achou 1,70 as alternativas do Enem são realmente para pegar você no contrapé beleza de fato se você fez certinho você chegou na resposta da letra C e com essa questão aqui que é uma questão fantástica sensacional a gente finaliza a parte da regra de 3 simples e diretamente proporcional vamos resolver agora uma questão envolvendo regra de 3 composta é isso aí pessoal vamos lá então né mereço seu like não mereço mereço um like e um compartilhamento é ou não é vamos lá então essa daqui é uma questão do Enem de 2013 vamos resolver olha só uma indústria tem um agora lá me atrapalhei uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos é importante você sublinhar sempre aí peraí acho que o meu coisinha está fazendo barulho vou tirar aqui é importante você sublinhar como o professor Gustavo Reis falou numa aula que ele deu comigo aqui os valores numéricos então 900 metros cúbicos deu uma sublinhada ali né quando há necessidade de limpeza do reservatório toda a água precisa ser escoada o escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está completamente cheio essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas quando o reservatório estiver novamente completamente cheio os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos que já existe né então aos já existentes portanto aí a gente consegue fazer a proporcionalidade certinho porque são todos iguais a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a quanto então ele quer saber a quantidade de ralos daqui a gente já consegue montar a nossa proporção a nossa tabelinha para a regra de 3 composta sim ou não vamos lá então olha só vou separar aqui eu tenho 3 informações né eu tenho a capacidade eu tenho a quantidade de ralos e eu tenho o tempo são 3 grandezas que eu estou trabalhando aqui por isso que eu vou ter uma regra de 3 composta com 2 grandezas eu tenho uma regra de 3 simples passou de 2 grandezas se eu tiver 3 ou 4 eu tenho uma regra de 3 composta beleza pessoal então aqui eu vou ter que separar em 3 coluninhas dessa forma aqui certo na primeira coluna na verdade tanto faz o que você quiser colocar na primeira na segunda ou na terceira mas na primeira aqui eu vou colocar a capacidade vou escrever assim capacidade beleza que a quantidade de água que cabe nesse reservatório na segunda coluna aqui eu vou colocar a quantidade número de ralos tranquilo e na terceira eu vou colocar a quantidade de tempo necessária para fazer o escoamento tranquilo vamos lá agora preencher isso daqui olha só a capacidade quando era de 900 metros cúbicos então vou botar aqui 900 não preciso colocar unidade de medida ali no caso vamos não colocar porque está tudo aqui nas mesmas unidades de medida já que está tudo numa mesma unidade metro cúbico aqui metro cúbico tranquilo mesma unidade repara aqui está em horas aqui está em horas mesma unidade de medida e aqui a quantidade de ralos também a mesma unidade de medida é ou não é então 900 quando a capacidade é de 900 eu preciso de 6 6 ralos então vou botar aqui 6 beleza em quanto tempo 6 horas então vou botar aqui 6 também tranquilo pessoal agora aqui quando a capacidade é de 500 metros cúbicos eu vou botar aqui 500 a quantidade de ralos que eu preciso é exatamente o que eu quero saber quantidade de ralos então aqui vai entrar o x beleza e o tempo necessário 4 horas agora perceba onde está a nossa incógnita ali né a incógnita está bem aqui olha o x aqui beleza eu vou pegar isso daqui e vou fazer o seguinte com base nessa coluna onde está a incógnita eu vou colocar uma setinha a setinha fica para cima ou para baixo tanto faz tanto faz como tanto fez eu vou colocar uma setinha para baixo aqui só porque eu quero poderia ser para cima também porque o importante aqui é que se for inversamente proporcional você vai colocar a setinha para outra direção e se for diretamente proporcional coloca para a mesma direção para onde está apontando a seta galera tanto faz como tanto fez tranquilo então aqui eu botei para baixo então a quantidade de ralos vamos lá pensa comigo se eu aumentar a quantidade de ralos a capacidade de o escoamento a quantidade ali vai aumentar ou vai diminuir repara que são grandezas diretamente proporcionais se eu aumentar se eu aumentar a quantidade de ralos eu aumento a capacidade do escoamento beleza e o tempo se eu aumentar a quantidade de ralos eu vou diminuir o tempo quanto mais ralos eu tiver menos tempo eu vou precisar para fazer o escoamento então repara que a capacidade é diretamente proporcional por isso que eu coloquei a setinha aqui na mesma direção e o tempo é inversamente proporcional a setinha fica para outra direção beleza pessoal então vamos agora montar ali bonitinho o esquema para começar a montar esse esquema eu primeiro pego a parte que tem a incógnita o x beleza que é essa daqui vou montar agora aqui a minha proporção 6 sobre x sempre vou fazer uma fraçãozinha aqui assim agora 6 sobre x isso daqui vai ser igual agora eu vou pegar as outras informações olha só a capacidade eu sei que é diretamente proporcional portanto não vou mexer na ordem da fração ali eu coloquei o 6 primeiro depois o x embaixo então vou colocar o 900 em cima e o 500 embaixo beleza porque são diretamente proporcionais eu não vou inverter nada agora eu vou multiplicar aqui pelo tempo e no tempo vou ter que inverter porque o tempo é inversamente proporcional então onde tem o 6 em cima 4 embaixo agora eu vou ter 4 em cima e o 6 embaixo aqui tranquilo pessoal repara que agora eu posso muito bem efetuar simplificações simplifico o zero aqui ó com esses zeros daqui divido por 100 então o que eu vou ter ali no final das contas vai ser o seguinte vamos fazer aqui do lado para eu não ficar em cima né eu vou ter 6 sobre x igual a 9 vezes 4 que dá 36 dividido por 5 vezes 6 que dá 30 olha aí beleza repara que agora eu posso muito bem efetuar aquela multiplicação cruzada tranquilamente é ou não é eu posso agora aqui então ó fazer x vezes 36 e 6 vezes 30 sem problema algum deixa eu baixar um pouquinho aqui para a gente continuar então vamos lá 6 vezes 30 6 vezes 30 180 é ou não é então vamos lá cálculo mental que é importante e x x vezes 36 é 36x agora perceba eu posso muito bem agora pegar esse 36 aqui ó e jogar para o outro lado para poder isolar o x que é o que eu quero saber no final das contas a quantidade de ralos então aqui eu vou ter o seguinte eu vou ter que o valor do x vai ser igual a 180 dividido por 36 beleza pessoal 180 dividido por 36 é a conta final é a conta derradeira para eu achar o meu resultado aqui vamos efetuar a conta aqui então 180 dividido por 36 repara comigo ó 18 não dá para dividir por 36 mas o 180 dá quanto dá 180 dividido por 36 acabou que não adiantou muita coisa montar a conta armar a conta ali né dá 5 beleza 36 vezes 5 ó 3 vezes 5 não dá 15 então 30 vezes 5 dá 150 e 6 vezes 5 dá 30 150 mais 30 180 exatamente então o resto aqui é 0 deu 5 então a quantidade aqui o x ele é igual a 5 e a nossa resposta aqui é a letra c de que letra c de caraca é uma questão tranquila que você não pode dar mole porque tem que identificar o mais difícil aqui é você montar a tabelinha e identificar o que é diretamente proporcional e o que é inversamente proporcional e o que for inverso você inverte olha que coisa legal e o que é direto você coloca direto beleza pessoal Rafael Procópio dando um monte de dica bacana para vocês aqui e vocês que assistiram agora aqui já sabem resolver uma questão envolvendo regra de 3 composta também olha que coisa legal fizemos um monte de questões envolvendo regra de 3 simples e agora regra de 3 composta para vocês Rafael Procópio sempre pega tudo ali necessário para que você aprenda e você dê aquela metada básica no Enem deixa eu voltar aqui ufa galera muito conhecimento hoje infelizmente não conseguimos bater a aula de ontem finalizei a aula aqui com um pouco mais de 600 pessoas é muita gente mesmo assim eu quero agradecer muito a você que participou da nossa aula não batemos o nosso recorde mas somos como eu sempre falo somos todos todos selecionados estamos preocupados com a matemática do Enem e todo mundo aqui está vindo junto com o Rafael Procópio está fechando é todo mundo fechamento então eu agradeço muito a presença de vocês vamos sempre juntos vamos ao seu sucesso quero agradecer quero agradecer aqui especialmente a galera que está comentando no chat ou seja Andressa ao Caneque ao Vinícius a Jéssica ao Rui Carlos Henrique Davis Andressa Leonardo Carlos Bruno Arthur Jorge Thiago Silva Junior Globo Lulu Neon Alain John eita é muita gente né Ricardo Davis de novo caramba galera muito obrigado para vocês por vocês estarem aqui com a gente até essa hora são 8 da noite mais 18 minutos horário de Brasília vamos encerrar o nosso aulão e como eu sempre falo galera vem comigo amanhã teremos um outro aulão fantástico sensacional e amanhã galera avisa para todo mundo amanhã a convidada nossa é nada mais nada menos que a Débora Aladim Débora Aladim vai falar sobre redação vai dar dicas aí fantásticas da redação para vocês então é imperdível amanhã espalha para todo mundo comenta com todo mundo que no Matemática Rio a convidada especial é Débora Aladim e o assunto será redação beleza depois que acabarmos a entrevista com a Débora Aladim nós vamos falar sobre plano cartesiano que é outra coisa que é aposta certa vai ter uma questãozinha no Enem envolvendo alguma coisa de plano cartesiano beleza pessoal então amanhã Débora Aladim plano cartesiano Rafael Procópio muito conhecimento para vocês vamos mitar na prova do Enem vem comigo que eu tenho certeza que você vai se dar bem beleza pessoal então você não está sozinho eu estou sempre contigo até amanhã até o próximo vídeo um grande abraço tchau tchau tchau